E aí galera, beleza? Capezé na área, vamos juntos com o desafio de montagem de elenco, vamos juntos com mais um craques futuros, futuros craques pra vocês, e hoje é Alain Saint-Maximin, Saint-Maximin é o francês ponta direita que vai aparecer no seu time se você completar esses desafios. Então vamos lá, se você gosta de desafio de montagem de elenco, de tutoriais de FIFA, de outros games também como Red Dead Redemption 2, Battlefield V, Civilization VI, Magic the Gathering Arena e tantos outros, já se inscreve aí no canal, vamos com a gente juntinho até o final desse vídeo e de todos os outros vídeos do canal, belezinha? Então se você gosta de desafio de montagem de elenco, você também pode colocar nossa playlist de DMAs nos seus favoritos, ela está sempre atualizada com todos os DMAs, os novos, os antigos, os velhos, os ruins, os bons, todos eles estão lá, sendo que os mais novos sempre entram no início da playlist e os que já estão inspirados saem da playlist principal, vão lá para o final da playlist para não te confundir, beleza? Então vamos começar falando desse Alain Saint-Maximin aí, é uma bela carta, vamos dar uma olhada nessa carta, ponta direita, 96 de pace, 85 de chute de passe, 90 de drible e 68 de físico, é uma quedinha realmente, tenho que admitir, e a defesa é um horror, não vamos nem comparar, não vamos nem falar nada da defesa dele, que é um horrenda. Bom, o cara que tem 4 estrelas de skill moves e de pé fraco, pé direito é o bom, ou seja, ele é um ponta direita que joga com a direita, que hoje em dia já não é mais tão comum, tem 1,73m de altura, também não é um cara muito alto, e tem o work rate baixo alto, ele é alto para o ataque e baixo para a defesa, que para um ponta direita não tem problema nenhum, para mim é ótimo. Pontos fraquinhos assim nos atributos dele, ponto mais fraco do chute, por exemplo, é o voleio, que é 70, pênaltis é 56, nunca cobre um pênalti com ele, por favor, da mesma forma também não cobre falta 57. De resto, gente, é muito bom, estamina 81, bem razoável, força 70, pulo 77, são as partes do físico dele ali mais ou menos, agressividade 40, é bem fraca, bem fraca mesmo, e precisão da cabeçada 64 também é fraco. De resto, tudo muito, muito bom. Então, vamos dar uma comparada nesse cara com jogadores que jogam na ponta direita, um que é francês e o outro que é um jogador que é um pouquinho mais barato, mas é um jogador excelente também e que você poderia comparar com ele, que está aí, Mbappé e Gareth Bale. São dois jogadoraços, sem dúvida, acho que ninguém vai descorradar. Dá uma comparada e depois a gente vê no final o quanto sai o Sam Maximam para ver se vale a pena. Bom, primeira coisa a ser vista, vamos falar primeiro das estrelinhas de skill moves e de pé fraco. O Mbappé é o melhor, que tem 5 estrelas de skill moves, o Sam Maximam e o Bale tem 4, e o Mbappé e o Sam Maximam tem 4 estrelas de pé fraco, que é o esquerdo, os dois são destros, já o Bale é canhoto, mas só tem 3 estrelas de pé fraco, que é o direito. Então, nesse ponto, o Mbappé seria o melhor de disparar, disparar não, um pouquinho melhor porque tem 5 estrelas de skill moves, e o Bale seria o pior porque só tem 3 estrelas de pé fraco. Beleza? Quanto aos atributos em si, muito parecida a velocidade, o Bale perde por um pouquinho, muito parecido o chute, o Bale ganha por um pouco, o Mbappé fica em último, o Sam Maximam ganha do Mbappé. Passe, também razoavelmente parecido, o Sam Maximam na frente, o Bale depois com 84, o Mbappé por último com 79. Dribble, Sam Maximam novamente na frente com 90, contra 89 do Mbappé, 85 do Bale. No físico, o Sam Maximam perde dos dois, o Bale tem 76, o Mbappé 72 e o Sam Maximam 68. Beleza? Então, o que você me diz, Capizê? Olha, é uma carta que está pau a pau com essas duas aí. Ele tem uma desvantagem da altura, que ele só tem 1,73m contra 1,78m do Mbappé e 1,85m do Bale. O Bale faz gol de cabeça, o Bale tem qualidade na cabeçada, o Mbappé tem alguma qualidade, mas é um pouco mais baixo e o Sam Maximam pode desistir, a não ser que a bola entre cruzada na cabeça dele, não precise pular, esteja na cara do gol, vai ser difícil você fazer gol com o Sam Maximam de cabeça. Mas, se você olhar no geral, eu acho que são as cartas bastante parecidas. E até me impressiona um pouco isso. Beleza? Então, vamos falar agora diretamente dos desafios. Porque é para isso que você clicou nesse vídeo. Eu tenho certeza que o resto, que eu falei antes, é importante, mas não é tão importante. Então, primeira coisa. O primeiro desafio disso aí, chama Cracks Futuros do Fute. Capizê, mas eu botei um jogador raro, que era do Nice, que era da França e não funcionou. Não, não vai funcionar. Não vai funcionar. Nenhum vai funcionar. Só vai funcionar o próprio Sam Maximam que você ganha aonde? Que você ganha no objetivo semanal. Como assim, Capizê? No objetivo semanal é? Vai lá nos objetivos semanais e você vai ver que tem um objetivo, que é justamente ganhar o Sam Maximam 78. Você ganhando esse Sam Maximam 78, você vai colocá-lo aqui, nessa posição e vai mandar o DME e vai funcionar. Só essa carta, não adianta ser a carta normal dele. Tem que ser esse Sam Maximam que você ganha no objetivo semanal. E como é que eu ganho nesse objetivo semanal, Capizê? Bom, gente, é muito simples. Quer dizer, na verdade é bastante chato, mas é simples. Você precisa vencer 10 partidas únicas online. O que é isso? Quando você entra no Fute, na parte online, você olha do lado direito embaixo, tem lá partida única online. É ali que você tem que jogar. E você tem que ganhar 10 dessas partidas. Beleza, Capizê? Mole? Não, não é tão mole. Porque você tem que ganhar 10 sem usar jogadores da Liga Inglesa, da Liga Francesa, da Liga Italiana, da Liga Alemã, da Liga Espanhola e sem usar nenhum Icon, sem usar Ídolo. Ou seja, só de Liga Secundária. Então você vai ter que formar um time de Liga Secundária e bater nos outros com ele 10 vezes. Então é uma coisinha chata. Tenho que admitir que é bastante chato. Mas é viável. Viável de fazer. Esses dois desafios vão te dar também dois packs. Um pack de dois jogadores. Um raro e um não raro. E um Jumbo Premium Gold Players Pack. O que é isso? É aquele pack que vem com 24 jogadores, sendo 7 raros. Todos ouro. Belo pack também. Isso tem que ser levado em consideração quando você for ver o preço lá no final. Beleza? O segundo desafio, que é o desafio que custa coins realmente, é o seguinte. Chama a França e você precisa ter dois informes. Dois jogadores da Ligue 1, da Liga Francesa. Três jogadores franceses. No máximo seis da mesma liga. 85 de overall e 70 de entrosamento. O time mais barato do mercado está aí para você, na sua cara, gritando para você me compra, por 145 a 150 mil coins. No PC já chega a 160 mil coins nesse instante. Beleza? Vale a pena ou não vale a pena fazer esse cara, KPZ? Gente, por 145 a 150 mil coins, ele está muito mais barato do que o Mbappé e o Bele. O problema é que ele pode, para alguns, não ser tão bom quanto esses dois jogadores. A gente vai estar acostumado até com o jogador. O Bele tem altura, o Mbappé tem as cinco estrelas que o Moves, mas é um jogador bastante próximo desses dois. Agora, ele é um jogador da Liga Francesa e é francês. Então, dá para você armar um esquema para botar ele no time, especialmente pela nacionalidade dele, mas não é tão bom quanto, por exemplo, o Bele num time da Liga Espanhola. O Mbappé tem o mesmo problema. É francês da Liga Francesa. Então, se você consegue adaptar o Mbappé para o seu time, você vai conseguir adaptar o Saint-Maximin para o seu time também. Então, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aquele like, se inscrevam no canal, curta a nossa página do Facebook, facebook.com.br. Barra Capezeta. Conheça nosso Instagram, arroba Capezeta Games, nosso Twitter, arroba Capezeta, e o nosso Twitch, barra Capezeta. É isso aí, meus amigos. Aquele abraço. Até a próxima. Fui.